Fala nação, eu sou o Tricolor Ligada, eu sou o Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. De qualquer coisa chegou, deixa o like, meta de 4 mil likes nesse vídeo, clica muito aí no gostei, dá essa força pra gente, se inscreve, ativa o sininho, são 3 conteúdos diários aqui no canal, geralmente, 7, 12 e 18 horas, e compartilha com geral pra dar aquela moral. Se você ainda não fez a sua fézinha lá no site da 1xbet, não perde tempo, basta clicar no link do comentário fixado ou no primeiro link da inscrição que você vai ser redirecionado pra lá. Chegando lá, basta você fazer a sua fézinha usando o código promocional BBMP pra dobrar o seu primeiro depósito, e aí é só aproveitar as odds altas da confiabilidade e da diversidade que você só encontra na 1xbet, cara, lá tem tudo que você puder imaginar, tá rolando muitos jogos de Champions League, que é muito bom pra poder apostar, então não perde tempo, chega junto e faz a sua aposta esportiva usando o código BBMP, beleza? Rapaziada, primeira informação do nosso plantão do Colô de hoje, o time sub-20 do Bahia começou a sua preparação para os torneios que vão acontecer ao longo dessa temporada, já sob o comando do novo treinador, o Diogo Sistão, que chegou recentemente após sair da equipe do Corinthians. E no primeiro amistoso preparatório, o time sub-20 pegou uma outra base boa aqui do estado, que é a da Jacu e Pense, e acabou vencendo por 7x1, o time sub-20 do Bahia ganhou por 7x1. Os gols foram de Patrick, né, Patrick Verão, Lucas Araújo, Lucas Araújo, olha isso, Lucas Aruba, Felipe Redaella e Abraão, Jonathan Vitinho, e um gol contra, tá? Então foram gols de jogadores diferentes aí, Lucas Aruba, tá? Atacante que era do sub-17 e tá aí há pouco tempo no sub-20, inclusive era reserva na Copa São Paulo de futebol júnior. Veja aí os gols dessa partida contra a equipe da Jacu e Pense, pra poder conhecer melhor essa molecada que vem grande aí no time sub-20. E aí Tchau. 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 para competir no brasileiro da Série A entre os Top 6, tá? Então é isso, e para você poder entender um pouco melhor, veja aí a matéria completa sobre essa temática. Rodrigo Matos, do AllSport, falou o seguinte, City quer ter time para Top 6 no Brasil e conversa com o Bahia. Além de contatos com o Atlético Mineiro, o Grupo City, controlador do time de Manchester, também teve conversas com o Bahia para uma eventual compra de uma SAF. O projeto do grupo é de ter um time para ser competitivo entre os seis maiores do brasileiro da Série A. Mas ainda não há nenhuma negociação avançada. O Grupo City recebe fundos da empresa da família real de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Oficialmente, o City não fala sobre sua busca por um clube no Brasil. As reuniões e conversas, no entanto, têm ocorrido desde o ano passado com diversos clubes. O foco do City no Brasil não estava claro no início das sondagens. Havia interlocutores que indicavam que buscariam um time secundário, talvez para a captação de jogador. São dez equipes pelo mundo, sendo o carro-chefe, o Manchester City, e em segundo, o New York City, dos Estados Unidos. Agora, em negociações, o grupo já deu sinalização de que seria um investimento para ter a segunda equipe em importância na cadeia, obviamente, depois do Manchester City. No Brasil, a intenção seria estar entre os seis principais clubes da elite. Entre as discussões, há conversas com o Bahia. Não houve nenhum debate sobre valores. A diretoria do time baiano tem intenção de fazer uma SAF, mas pensa mais no projeto do que nos valores a serem investidos. Por isso, tem sido debatido mais modelos. Até agora, o grupo City não fez comentários sobre suas buscas no Brasil. É, meus amigos, está acontecendo. Parece hoje ser questão de tempo. Tomara que, no final das contas, aconteça o melhor para o Bahia. Independente de ego, independente de qualquer coisa, tomara que seja sempre o melhor para o Bahia, tá? É isso. Se gostou do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você? Eu sou mais do Nordeste.